Então, continuando com a aula de enzimas, nessa segunda parte nós vamos falar sobre cinética enzimática. Cinética enzimática reflete a velocidade com que o substrato é convertido em produto. De acordo com o tempo, vem como os estudos dos fatores que afetam essas velocidades. A análise da cinética enzimática, juntamente com a mutagênese sítio-dirigida e outras técnicas que sondam a estrutura da proteica, são usadas para descrever o mecanismo de ação de enzimas purificadas. Então, nesse tópico nós vamos abordar aqui, basicamente, determinação da velocidade máxima de uma reação, que é o Vmax. Vamos falar sobre a equação do duplo recíproco, determinação da velocidade catálise, que é o CACAT, e a constante de especificidade enzimática ou razão CACAT-KM. Então, para que a gente consiga determinar a velocidade de uma reação, nós vamos imaginar aqui um gráfico, o que mostra a relação entre a velocidade da reação, V₀, aqui no eixo Y, sobre a concentração de substrato aqui em milimolar. Então, à medida que aumenta a concentração do substrato, a velocidade da reação vai aumentando. Obviamente, vamos olhar essa figura, onde cada azulzinho desse aqui seria uma enzima e as bolinhas vermelhas seriam o substrato. Então, à medida que a velocidade da reação aumenta, todo o sítio ativo das enzimas presentes aqui vão sendo complexadas com o seu substrato. A velocidade máxima da reação é atingida quando todas as enzimas estão complexadas com o seu substrato, ou seja, quando não existe mais enzima disponível para se ligar e formar um complexo enzima substrato. Quando ocorre a saturação das enzimas, ok? Então, a velocidade máxima da reação é observada quando virtualmente toda a enzima estiver saturada com o seu substrato, ou seja, houver a formação do complexo enzima substrato. De modo que aumentos adicionais na concentração de substrato não vão ter efeito no aumento da velocidade da reação. Então, essa curva que ocorre aqui, né, essa hipérbole, representando uma reação enzimática, onde o aumento da velocidade da reação vai aumentando, à medida que você aumenta a concentração do substrato, até que atinja um platô, ou seja, uma determinada velocidade em que não adianta mais você aumentar a concentração de substrato, que a velocidade da reação não vai mais aumentar, né? Então, essa curva característica, ela é igual para a maioria das enzimas, e, portanto, expressa em uma equação, que a gente chama de equação de Mikael e Menten. Por quê? Porque foram dois pesquisadores que iniciaram os estudos de enzimas e definiram, então, que essa reação enzimática poderia ser expressa na forma de um gráfico, né? De uma hipérbole. Então, olhando esse gráfico, nós temos duas grandezas. a velocidade máxima, e vamos imaginar que a velocidade máxima, se ela for 100 aqui, você pode definir a metade da velocidade máxima, no caso, 50 aqui no eixo Y, e extrapolar para a curva, descendo aqui, você vai achar um valor de concentração de substrato no eixo X que corresponde exatamente à metade da velocidade máxima da reação. Esse valor de concentração de substrato, que é metade da velocidade máxima, a gente chama de Km, que é a constante de Mikaelis, que é uma constante específica para cada enzima. Cada enzima vai ter esse valor de constante, que vai poder ser usada para você escolher, no caso, determinadas enzimas, ou de caracterizar a catálise e a especificidade da enzima. Então, como esse gráfico aqui, ele representa uma hipérbole que é igual para todas as enzimas, isso foi transformado numa equação, onde a velocidade de uma reação é igual à velocidade máxima dela vezes a concentração de substrato dividido pelo Km mais a concentração de substrato. Então, se você pegar e aplicar essa fórmula para um determinado momento onde a sua velocidade é metade da velocidade máxima, então, quando o V for Vmax dividido por 2, ou seja, a metade da velocidade máxima, você substitui isso aqui pela velocidade e obtém essa representação. Cortando aqui, você vai chegar aqui, Km mais, você corta esse com esse, faz duas vezes a concentração de substrato, é igual, então, a Km mais a concentração de substrato, no caso, duas vezes em gatinho. Aí você tem essa equação, onde, aqui está somando, passa para cá diminuindo, então, você tem que o Km é igual duas vezes a concentração de substrato menos uma concentração de substrato, ou seja, Km é igual à concentração de substrato. Então, isso foi derivado dessa equação de Michael e Metzels aqui. Então, quando a velocidade da reação for metade da velocidade máxima, você tem que o Km é igual à concentração de substrato. É exatamente isso que você observa aqui no gráfico. Então, obviamente que se você estiver fazendo, vamos imaginar que você esteja fazendo um experimento em que você quer definir a velocidade máxima de uma reação catalisada por uma determinada enzima nova que você descobriu. Então, para que você consiga definir qual é essa velocidade máxima, se você usar esse gráfico de hipérbole, você vai ter que fazer vários pontos aqui de diferentes concentrações de substrato e ir medindo até que você atinja o platô. Então, você vai ter que começar num valor muito pequeno de concentração de substrato e ir testando, testando até N vezes até você conseguir achar a velocidade máxima. Então, esse Linear Wave Burke, é um outro pesquisador, ele propôs converter essa hipérbole no gráfico aqui numa reta, através da equação do duplo recíproco, onde você pega aquela equação de Michael e Mentels e só faz 1 sobre velocidade e você inverte ela toda, faz 1 sobre a velocidade igual a Km dividido pela velocidade máxima vezes a concentração de substrato mais 1 vezes a velocidade máxima. Aí, se você pegar essa equação e transpor para um gráfico, você vai obter uma reta. E aí vai ficar mais fácil, porque basta dois pontos de concentração de substrato para você definir, então, uma reta, diferente da hipérbole. Então, facilita os experimentos. Uma forma mais prática de você determinar Vmax e Km de uma reação é invertendo a equação de Michael e Mentels, fazendo, então, o que a gente chama de equação do duplo recíproco. Duplo porque você simplesmente inverte a equação. Então, esse diagrama formado aqui, esse gráfico formado, ele representa as variáveis 1 sobre a velocidade e 1 sobre a concentração de substrato. Então, aqui no eixo Y, nós temos 1 sobre a velocidade e no eixo X, nós temos 1 sobre a concentração de substrato. Então, quando essa reta cortar o eixo Y, nós temos esse ponto aqui, ele é 1 sobre a velocidade máxima. E quando a reta cortar o eixo X, nós temos menos, porque é antes do zero aqui, então, nós vamos ter menos 1 sobre o Km. Então, dessa forma, a gente consegue definir velocidade máxima e Km com apenas duas concentrações de substratos, média velocidade e define, então, uma reta e depois você chega ao valor de velocidade máxima e de Km. Então, a equação do duplo recíproco tem a grande vantagem de permitir uma determinação mais acurada da velocidade máxima. Como ela é uma reta com poucas determinações, é possível construir esse diagrama e determinar, então, velocidade máxima e Km da enzima. É útil também na distribuição de certos tipos de mecanismo de reação e na análise da ação de inibidores. Essa parte de inibidores, a gente vai ver no final da aula, que são os tipos de inibição enzimática. Normalmente, os fármacos, os medicamentos, eles, na grande maioria, eles são inibidores de enzimas, né? Então, eles vão poder inibir competitivamente ou inibir incompetitivamente. Então, isso a gente vai ver já já. E vocês vão observar que a gente vai sempre definir o mecanismo de ação do inibidor olhando para a equação do duplo recíproco. Outra constante importante é a constante de velocidade de catálise. Então, Km, a gente já viu o que é Km. É o valor da concentração do substrato necessária para você atingir metade da velocidade máxima. Enquanto que velocidade de catálise, o cacate, diferente do Km, ele é chamado constante catalítica, é definida pelo número de moléculas de substrato que são convertidas em produtos em uma certa unidade de tempo quando a enzima está totalmente saturada com seu substrato. Então, enquanto você tem aqui o Km como uma constante que define concentração de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima, e se você lembrar que velocidade máxima é quando toda a enzima estiver complexada com seu substrato, você tem que essa constante Km define a especificidade da enzima nessa primeira etapa da reação, que vai desde a interação da enzima com seu substrato até a formação do complexo, mas não do produto. Depois que forma o complexo enzima substrato, é que vão acontecer as... vai ser gerada a energia de ligação para diminuir a energia de ativação para que a reação química realmente aconteça. Então, a partir dessa etapa aqui, nós temos uma segunda constante que ela mede, então, o quê? O número de moléculas de substrato que é convertido em produto depois que toda a enzima estiver complexada com o seu substrato. Então, ela só reflete daqui para frente. Então, a partir do complexo enzima substrato até a geração do produto. Então, você pode ter uma enzima que tenha um... que seja muito eficiente em formar o complexo enzima substrato, mas ela demora para gerar o produto. Enquanto que você tem ou pode ter outra enzima que demora para formar o complexo, mas depois ela libera rapidamente aqui. Então, se você usar essas duas constantes separadamente para avaliar a eficiência de uma enzima, não é o ideal. Por quê? Porque você pode ter questões como essa que foi mencionada. Então, o ideal é que você use ambas as constantes para definir a eficiência de uma enzima, que é o que a gente chama, então, de eficiência catalítica. Usa esses dois parâmetros cinéticos, tanto o Km quanto o Cacate. E aí você tem uma razão de Cacate dividido pelo Km. Então, o valor de Cacate dividido pelo Km vai dar uma constante de eficiência. E essa, sim, é o melhor parâmetro para avaliar a eficiência enzimática. Então, quanto maior o Cacate, maior a eficiência da enzima. Quanto maior o Km, menor a eficiência da enzima. Porque quanto mais concentração de substrato necessária para formar metade da velocidade máxima, significa que a minha enzima não é tão eficiente. Então, o Km é inversamente proporcional à eficiência e o Cacate é diretamente proporcional à eficiência de uma enzima. Com relação aos mecanismos de regulação e inibição, nós vamos falar sobre a inibição enzimática, modificações alostéricas, ou seja, não covalentes, modificações covalentes e o mecanismo de retroalimentação. Mecanismos de inibição enzimática. Então, os inibidores, eles podem ser de dois grandes tipos, né? Os irreversíveis, que eles inibem a enzima irreversivelmente, ou seja, para sempre. Enquanto existem os inibidores reversíveis, aqueles que se ligam e se desligam da enzima em diferentes momentos. Então, esses inibidores reversíveis, eles podem ser competitivos, incompetitivos ou mistos. Os inibidores enzimáticos, eles vão interferir na reação enzimática, na catálise, diminuindo ou bloqueando as reações. Ou seja, eles podem diminuir a velocidade da reação, alterar os Km's ou simplesmente bloquear a reação enzimática. Enzimas, elas estão envolvidas em praticamente todos os processos celulares. Então, não é de surpreender que os inibidores enzimáticos, eles sejam os agentes farmacológicos mais importantes. Então, nós temos, por exemplo, a aspirina. A aspirina é um fármaco utilizado e ele é um inibidor da enzima ciclooxigenase, que é uma enzima importante na síntese de prostaglandinas associadas lá na via de geração de prostaglandinas e leucotrienos, que são moléculas pró-inflamatórias e que estão associadas tanto ao processo de inflamação quanto da dor. Então, se você inibir essa enzima, você pode inibir a síntese de prostaglandina e, consequentemente, reduzir a dor. Então, dentro dos inibidores reversíveis, nós temos os inibidores competitivos. O que significa? Significa que, vamos olhar aqui, você tem sempre uma enzima mais um substrato formando um complexo de enzima-substrato. Posteriormente, esse substrato é convertido em produto e libera a enzima inalterada aqui. Então, essa é uma reação, uma catálise normal. Agora, na presença de um inibidor, esse inibidor pode competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então, você tem uma enzima aqui, o sítio ativo dela, onde o substrato se liga a esse local na enzima para formar o complexo de enzima-substrato. Quando esse inibidor é competitivo, ele compete com o substrato por esse sítio ativo aqui. Então, ele pode também se ligar ao sítio ativo da enzima formando um complexo enzima-inibidor, ocupando o sítio ativo e impedindo, então, que o substrato se ligue aqui. Então, quando o inibidor é competitivo, você pode ter ou a formação do complexo de enzima-substrato ou a formação do complexo enzima-inibidor. Isso vai depender aqui, a escolha de qual vai ser formado, pela concentração do substrato e do inibidor. Obviamente que se eu aumentar a concentração do substrato, eu favoreço a formação do complexo enzima-substrato, ou vice-versa. Então, enquanto o inibidor estiver ocupando o sítio ativo da enzima, ele impede que a enzima forme o complexo enzima-substrato, então, ele impede que a catálise ocorra, a reação não ocorre. Enquanto o inibidor estiver ligado aqui, o substrato não consegue se ligar, então, não ocorre a reação enzimática. Se você aumentar a concentração de substrato, você pode deslocar o inibidor do sítio ativo e favorecer a formação do complexo enzima-substrato. Se você observar essa reação enzimática na presença e na ausência de inibidor, então, aqui, por exemplo, o verde é sem inibidor, então, nós temos uma reação acontecendo, variando a concentração do substrato, varia a velocidade da reação na equação do lucro recíproco, sem o inibidor, e na presença aqui de inibidor. Aqui tem o dobro da concentração de inibidor dessa outra reta aqui. Então, o que você pode observar é que o que muda aqui é a inclinação da reta, mas que o ponto de interseção da reta, tanto na presença e na ausência de inibidor, é o mesmo aqui com o eixo Y. Significa que a velocidade máxima aqui, ela não muda, a velocidade máxima é a mesma, o que vai mudar, então, é o Km da reação. Então, um exemplo bastante prático dessa dinibis de terapia médica baseada no uso de um inibidor competitivo é a administração intravenosa lenta de etanol para tratar pacientes que ingeriram metanol. Por quê? Porque o metanol aqui, vamos imaginar o metanol como um substrato dessa enzima álcool desidrogenase formando formaldeído. Então, formaldeído é extremamente tóxico, o metanol é um álcool tóxico, ele pode causar cegueira, então, é muito perigoso. Então, em situações de contaminação, de intoxicação com o metanol, você pode administrar lentamente no paciente etanol intravenoso. O etanol aqui vai funcionar como um inibidor, por quê? Porque ele é muito parecido com o substrato, então, ele vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. A diferença de metanol para o etanol é só um grupamento metil que o etanol tem a mais do que o metanol, é um CH3 a mais. Então, ele é muito parecido com o substrato, então, ele compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima e, à medida que o inibidor se liga ao sítio ativo da álcool desidrogenase, ele impede a formação do formaldeído, do formaldeído que é tóxico. O inibidor reversível incompetitivo, o nome já diz, então, ele não vai competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Ele vai se ligar na enzima aqui num local diferente do sítio ativo, mas, quando ele se liga aqui, ele bloqueia o complexo de enzima substrato. Então, o substrato pode se ligar no seu sítio ativo, formar o complexo de enzima substrato, mas, quando o inibidor se liga, ele impede que a reação aconteça. Então, se a gente olhar isso aqui no gráfico do duplo recíproco, nós vamos ver agora um perfil diferente de uma reação com o inibidor e sem o inibidor em concentrações diferentes. Nós temos aqui que a velocidade máxima muda, então, a velocidade máxima na presença do inibidor aqui ela é menor, desculpa, é maior do que a velocidade máxima na presença, na ausência do inibidor e o KM também muda. Então, nós temos esse perfil da equação do duplo recíproco quando nós temos um inibidor incompetitivo. A inibição não competitiva ou mista é aquela em que o inibidor se liga em enzima e ao complexo enzima-substrato num sítio ativo distinto do sítio ativo da enzima. Então, o que acontece? O inibidor se liga tanto ao complexo enzima-substrato quanto só à enzima. Não precisa o substrato estar ligado aqui à enzima para o inibidor se ligar ao que acontecia aqui. Primeiro, o substrato se ligava, formava o complexo, o inibidor vinha e se ligava ao complexo. Agora, o inibidor se liga tanto ao complexo quanto à enzima sem estar complexada com o seu substrato. Daí, nós vamos ver isso aqui. A equação do duplo recíproco em que você tem diferentes velocidades máximas e diferentes Km. Só que a interseção aqui vai acontecer num momento diferente do do incompetitivo. E com relação às enzimas alostéricas, é um outro mecanismo de regulação extremamente importante para regular vias metabólicas em que enzimas reguladoras elas podem inibir ou ativar um conjunto de reações químicas que a gente chama de vias. Então, as enzimas alostéricas, elas sofrem mudanças conformacionais quando se ligam a moduladores. Esses moduladores podem ser moduladores positivos ou negativos. Eu posso ter uma molécula que se liga à minha enzima alostérica para ativar aquela via metabólica ou eu posso ter moduladores que se ligam à minha enzima para bloquear aquela via metabólica. Então, o sítio de ligação do modulador ele nunca vai ser o sítio ativo da enzima. Ele vai ser um outro local na estrutura da enzima chamada sítio alostérico e ele é distante do sítio ativo da enzima. alostérico significa, então, que você pode regular através da ligação de uma molécula de um modulador a função daquela enzima. Então, os moduladores se ligam reversível e não covalentemente ao sítio alostérico. Então, vamos ver um exemplo aqui de um modulador como eu falei ele pode ser um modulador negativo ou um modulador positivo. Então, eu tenho uma enzima aqui aqui eu tenho o sítio ativo da enzima onde o substrato se liga ao sítio ativo e eu tenho um outro local que eu chamo de sítio alostérico que é onde um modulador pode se ligar. No caso do modulador quando ele é um modulador negativo quando ele se liga ao sítio alostérico da enzima ele promove uma mudança na conformação na estrutura tridimensional dessa enzima que bloqueia o sítio ativo. Então, ele impede que o substrato se ligue ao sítio ativo quando ele estiver ligado. Então, o efeito desse modulador é negativo na reação enzimática. ele reduz a afinidade da enzima pelo seu substrato então ele reduz a velocidade da reação. Então, ele bloqueia uma determinada via metabólica. Por exemplo, então, enzimas alostéricas quando ligadas ao seu modulador negativo tem a sua função bloqueada. Enquanto que moduladores positivos quando eles eles têm lá o sítio alostérico e a enzima ela quando ela é regulada positivamente quando ela pode ser regulada positivamente ela vai ter um o sítio ativo não vai estar formado né? A estrutura tridimensional dela que quando ela não está é quando ela está inativa esse sítio ativo está inviável. Então, quando você recebe um modulador positivo é um sinal que vai fazer uma mudança conformacional na estrutura dessa enzima criando aqui o espaço o sítio ativo e permitindo que o substrato se ligue e a reação aconteça. Então, moduladores positivos eles têm a função de ativar uma enzima alostérica né? Então, ele aumenta a afinidade da enzima pelo seu substrato porque quando ele se liga ele propicia a ligação dessa enzima com o seu substrato. A regulação enzimática então ela pode ser modulada por ligações covalentes de um grupo funcional específico necessário para a atividade de uma enzima. Então, além dessas modificações as enzimas alostéricas elas têm o modulador ligado de forma não covalente ou seja ligações fracas. Mas existem também mecanismos de regulação em que ocorrem através de reações covalentes né? Então, você tem por exemplo uma enzima inativa ela está lá inativa mas quando ela é fosforelada ou seja quando ela recebe um grupamento fosfato ela se torna uma enzima ativa à medida que ela é desfosforilada por uma fosfatase por exemplo ela é desfosforilada ela perde aquele grupamento fosfato e ela se torna uma enzima inativa então essa ligação ao grupo fosfato é uma ligação covalente né? E elas e esse mecanismo de modificações covalentes na estrutura da enzima ela também é um mecanismo de regulação então exemplo a fosforilação de resíduos de serina treonina e tirosina que são os aminoácidos que permitem serem fosforilados por proteínas chamadas quinases que são aquelas que transferem em grupamentos fosfatos ela isso representa um mecanismo de regulação bastante sofisticado na célula que envolve então fosforilação por quinase e desfosforilação por fosfatados esse mecanismo é a base da transmissão de sinal nas vias de sinalização celular que você estuda na biologia celular né? então aqui eu tenho uma enzima não fosforilada quando ela recebe o grupamento fosfato aqui essa enzima se torna ativa abrindo o sítio ativo permitindo que o substrato se ligue nela então o mecanismo de ativação de enzimas através de ligações covalentes e o que que é retroalimitação ou feedback né? ocorre uma diminuição ou um aumento da atividade de acordo com o aumento ou diminuição de compostos relacionados com o produto final então vamos imaginar aqui que você tenha uma via metabólica né? onde você tem vários aqui tem o substrato A que é convertido no substrato B catalisado pela enzima 1 esse produto B dessa primeira reação vai ser o substrato para a segunda reação que vai formar o produto C que vai ser o substrato para a próxima reação e assim sucessivamente até o último produto aqui dessa via metabólica então via é um conjunto de reações enzimáticas vamos imaginar a glicose aqui lá na via glicolítica convertida em piruvato então você tem várias reações que acontecem para transformar a glicose que tem 6 carbonos no piruvato que tem 3 carbonos então a partir de uma molécula de 6 carbonos você forma 2 piruvatos com 3 carbonos e é essa via chamada de via glicolítica tá? então o que acontece é que normalmente a primeira enzima da via aqui a que converte o A no B essa primeira enzima ela é regulada pelo produto final aqui então a medida que você que a glicose vai sendo convertida em piruvato quando você tem você tem já na célula bastante piruvato esse piruvato vem aqui e faz uma retroalimentação negativa e bloqueia a atividade da primeira enzima da via fazendo então sinalizando que aquela via não precisa mais funcionar nesse determinado momento porque você já tem bastante piruvato na célula então essa é uma retroalimentação que a gente chama opa retroalimentação negativa então geralmente a enzima reguladora de uma via ela é sempre a primeira e sua inibição reflete a velocidade das enzimas subsequentes obviamente se eu inibir essa aqui eu não formo o produto B e aí eu não tenho substrato para a reação para a segunda reação e assim sucessivamente eu bloqueio a via inteira então a regulação de uma via biosintética por feedback o exemplo por exemplo é na biosíntese da isoleucina vamos imaginar que isoleucina é o aminoácido F aqui a gente chama ele de F a partir da treonina que é o A então o acúmulo de F provoca a inibição da enzima 1 que converte treonina no produto B e assim sucessivamente e aí você tem a partir do momento que você tem bastante isoleucina formada você não precisa mais que a treonina seja convertida em isoleucina e você tem o mecanismo conhecido como feedback então quando a gente começar a falar em metabolismo lá na frente a gente vai síntese e degradação a gente vai começar a estudar as vias metabólicas a gente vai ver muito estudar as vias metabólicas e sempre toda via tem uma mecanismo de regulação porque a via não fica funcionando intermitentemente ela tem regulações no momento de necessidade de formação de um determinado produto você ativa a síntese ou ativa a degradação então esse mecanismo de regulação de ativação e inibição se dá também por retroalimentação e aí Obrigado.